Afinal, qual é a melhor rena para as sobrancelhas? Você só tem como responder isso testando. Por isso eu vou facilitar a sua vida e te mostrar quais as renas queridinhas da atualidade. Assim você não gasta tempo nem dinheiro testando várias marcas. Hoje nós temos um tema muito pedido por vocês que é com relação à rena. Qual eu recomendo usar? A que tem o melhor custo-benefício, a que tem uma boa fixação, a melhor para iniciantes ou para quem já tem experiência. Então esse é um tema muito importante. Por isso eu já quero te pedir um like nesse vídeo. Não vai demorar nem um minuto e vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Primeiro eu preciso que você entenda alguns fatores importantes para você escolher a sua marca preferida de rena. Qual é a sua prática na aplicação da rena? Você demora muito tempo para preparar e para fazer a aplicação na sobrancelha? Você é iniciante ou é mais experiente? Porque quando a gente está começando, geralmente a gente demora mais na aplicação. Então o interessante é usar uma marca que não manche fácil. E se mesmo assim você optar por uma que pigmenta mais rápido, tenta comprar um removedor de rena também. Porque assim, quando você borrar no alinhamento, você já vai limpando. E se você já tem mais experiência na área, o interessante é usar materiais que agilizem o seu atendimento. Assim você consegue atender mais clientes em menos tempo. Nesse caso, eu recomendo as rena com rápida pigmentação. E claro, se ficar muito marcado, existem produtinhos para suavizar o tom. Como eu já mostrei no último vídeo de materiais aqui do canal. E isso já entra no próximo fator importante, que é justamente o resultado final que você quer entregar para a sua cliente. Aqui é importante você perguntar a preferência dela. Porque às vezes a cliente prefere um resultado mais natural e você entrega uma rena marcada. Isso acaba fazendo ela não te procurar de novo. Então pergunta antes a opinião dela. E tem o outro lado da moeda também. Existem marcas de rena que mesmo você deixando o tempo limite que o fabricante sugere, elas ainda ficam clarinhas. Então é algo característico daquela marca. Tem um tom mais natural. Às vezes você está com uma rena que tem um resultado naturalzinho e você prefere um mais marcado. E acaba ficando insatisfeita com o resultado. Tem que analisar se não é a marca em si que tem esse tom mais leve. O próximo fator é o tipo de pele que a cliente tem. Ela tem uma pele mais seca? Mais oleosa? Essa questão precisa ser levada em consideração. Porque nem sempre a mesma rena vai ter a mesma durabilidade em todas as clientes. Lembrando que não é só o produto que vai influenciar no resultado final. Uma boa técnica de aplicação e você entender sobre o fundo de cor e colorimetria da rena também vai influenciar muito nesse fator. Por isso que nós temos um curso específico de rena e tintura. Nele você vai aprender a gerar autoridade e aumentar o seu faturamento com um método exclusivo. Chega de ter medo de entregar um resultado de rena perfeito para a sua cliente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer melhor o nosso curso. Agora que você já entendeu os fatores que devem ser levados em consideração para escolher a sua marca preferida de rena. Eu vou falar um pouco das queridinhas disponíveis no mercado atualmente na minha opinião. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma já deixa aquele like. Assim eu posso trazer sempre mais conteúdos como esse aqui para vocês. Bom, eu trouxe 5 rena que eu já usei e que eu considero as melhores. Se você optar por uma dessas aqui, você vai ficar satisfeita com o resultado. Porque são marcas de alta qualidade e claro, cada uma com a sua própria característica. Eu vou começar com a rena Menela. Essa rena pigmenta bem rápido e o tempo de ação dela vai de 5 a 30 minutos. Dependendo do resultado que você quer atingir. As cores disponíveis da marca são a loura escuro, que puxa para um tom mais quente. A castanho claro, que puxa também para um tom mais quente. A castanho médio, que fica ali no tom neutro. A castanho escuro, que tem um fundo mais frio. E a preto, que também tem um fundo mais frio e uma carga pigmentária mais alta. No geral, como vocês viram, o tom frio predomina nas cores. Mas você pode fazer misturinhas para chegar no tom certo da sua cliente. As cores coringas, para mim, são a loira escuro, a castanho escuro e a preto. Uma observação para essa rena é que se você não fizer o preparo certinho, ela pode pecar na durabilidade. Então, se atentar a isso, para o seu resultado ficar perfeito e durar mais. Inclusive, já tem um vídeo comparativo dela aqui no canal, onde a gente mostra o preparo também. Então, assim que você terminar aqui, você vai lá conferir. O link está na descrição e nos cards. Confere só alguns resultados dessa marca com as respectivas cores. Muito linda, né? A próxima rena da nossa lista das tops é a rena Daly Day. Essa já tem um tom mais natural. Claro que se você deixar mais tempo, ela vai ficar marcadinha assim. O bom é que ela não mancha fácil. E ela não tem fixador também. Uma dica aqui é você deixar ela descansar após o preparo. De 10 a 15 minutos, para conseguir uma consistência e pigmentação uniforme quando for aplicar na sua cliente. Falando um pouquinho das cores, a marca tem 4 cores disponíveis. A castanho claro, castanho médio, castanho escuro e a preto. No geral, essa marca puxa para tons mais quentes. Tanto a castanho claro como a castanho médio tem esse tom mais avermelhado. Já a castanho escuro tem um tom mais neutro e é a minha cor coringa da Daly Day. E a preto tem um tom mais frio e puxa mais para o acinzentado. Então, você pode fazer misturinhas combinando diferentes cores. Além disso, eles têm embalagens de diferentes quantidades. De 1,5 grama, de 3 gramas e de 8 gramas. Essa variedade é boa porque você pode escolher de acordo com a sua necessidade. Confere só o rendimento da menor embalagem. De 1,5 gramas. Rende até 15 aplicações. Esses são alguns resultados da marca. A próxima rena queridinha é a rena maquiagem. A opinião dessa rena é muito dividida pelas profissionais. Mas eu gosto muito da marca. Inclusive, tem um vídeo de preparo e um review completo dela aqui no canal. E eu vou deixar o link na descrição para você ir lá conferir também depois. Essa é a rena mais em conta dessa lista. Claro que os valores podem variar muito. Por isso, eu não trouxe esse tópico aqui para vocês. Mas, no geral, essa daqui tem o melhor custo-benefício. Então, para quem está iniciando e não tem como investir muito, ela é uma ótima opção. Falando um pouquinho das cores. As cores, elas são bem diversificadas. Tem a loiro, castanho claro, a castanho médio, a castanho escuro, a marrom, a preto e a ruivo. E como vocês podem perceber, o fundo varia muito dependendo de cada cor. Mas predomina o fundo mais frio. Ela não é testada em animais, além de não ter chumbo nem amônia na sua composição. Outra característica dela é que pode ser que ela fique com um tom esverdeado. Mas, no vídeo de preparo dela aqui do canal, eu mostro como neutralizar também. Eu vou deixar alguns resultados dessa marca aqui para vocês conferirem. A próxima rena é a Glancy, da Heriway. Ela tem uma pigmentação mais forte e também uma boa durabilidade. O tempo de ação dela varia de 5 até 20 minutos. Quanto mais tempo você deixar, mais marcadinho o resultado fica. O potinho dela vem 3,5 gramas e vem o fixador também. Sobre o preparo, em geral, eu preciso fazer a neutralização do tom com o fixador depois da retirada, como eu mostro no vídeo de preparo dela, que já postamos aqui também. Essa etapa é importante para retirar possíveis tons esverdeados ou amarelados que ela pode deixar assim que retiramos a rena da pele. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cores da marca. E minhas indicações. Eu vou deixar essa tabelinha completa com as cores e quais as minhas recomendações. No geral, essa rena puxa para um tom mais frio. Só que tem cores mais quentes também. Confere só alguns resultados dessa marca. A nossa próxima rena é a La Bening. Que rena maravilhosa, gente! Faz pouco tempo que eu testei ela, mas eu já gostei bastante. A consistência dela é mais grossinha por conta do fixador ser mais cremoso. Além disso, ela fixa bem rápido e a durabilidade dela também é muito boa. Falando um pouquinho sobre as cores, eles têm a castanho claro, castanho médio, castanho escuro, marrom e a preto. Ofere só o fundo de cada cor na pele, de acordo com o tempo de ação. Inclusive, esse teste é do nosso curso online de rena e tintura que eu mencionei antes para vocês. Além dessa rena, no curso a gente mostra também a colorimetria detalhada com modelos reais em várias outras marcas também. As cores coringas, para mim, são a preto, a castanho escuro e a marrom. E ela pode render até 30 aplicações. Confere só alguns resultados da marca. Quem aqui usa ou já usou alguma das marcas que eu mencionei nesse vídeo? Deixe aqui a sua marca preferida nos comentários e o porquê que você gosta dessa marca. Eu também quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, meus amores. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que precisa conhecer essas top renas também. Se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. E eu te vejo no próximo. Tchau!